O que que foi? Ô! Que? Ô, coringa! Deixa eu te dar bem pequeno, eu não vi. Deixa eu te falar uma coisa. Seu rapazinho danadinho. Deixa eu te contar um negócio. Você roubou a minha primeira 02, Dona Kim. Não sei se é certeza ainda, mas tá roubando a minha 02 na brisa, tá roubando o meu farm de lavagem e roubou minhas duas filhas do vale? Que que é isso? Tu tá querendo me dizer alguma coisa, amigo? Tá querendo querendo... Tá querendo o que? Bora conversar aqui, ó. Vou papiar. O que que você tá querendo? Minhas duas filhas do vale na brisa aqui em meu farm? Cara, eu... Vamos negociar isso aí, ó. Olha aqui a minha conta. Tô sem dinheiro. Ó. Tô com 20 mil só na conta. Entendeu? O que 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 tá acontecendo? Vamos convidar. O que que você tá querendo? Um dinheirinho? Tô querendo um negocinho aqui? Uma lavada de mão? Olha, tu vai ter que me pedir a liberação da Vicky dentro do RP. Chega a pipi. Olha, tô precisando aqui, entendeu? Da sua 02. Eu quero ver. Entendeu? Porque assim... Morrer a minha 02, cara. Tô pintando, entendeu? Eu perdi a minha 02. Ai, caralho. Trabalhar... Porra, o cara tava trabalhando até agora, gente. Em pleno carnaval. Vocês tão querendo que o cara trabalhe. Vocês tão sacanagem, né? Se for... Eu, se fosse ele, estaria no bloco. Mas como eu não gosto, eu prefiro ficar no computador. As duas pimentas que tu pegou no Vale são minhas filhas. Ô, Pré, você conseguiu pegar o pombo? As do Vale. As duas do Vale. Tem o sobrenome Pimenta. As duas são minhas filhas. A Tiara e a Bele.